Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus Para fazer a tua vontade, eis-me aqui, ó Deus Bom, meu nome de Batista, como ele disse, é Sebastião Pereira Agora na ordem, eu fui Casimiro Pereira, como antigamente mudava o seu nome Eu sou filho de uma região, lá do estado da Bahia É um região, por nome São Tomás da Purificação E de um distrito, o seu nome Oliveira, é de Campinhos Fica perto de Amélia Rodrigues e filho de Santana Mas nasci numa zona rural, por nome Fazenda Rocha Comecei a me entrosar na igreja, porque eu sempre gostei de participar das coisas de igreja Lá onde eu morava não era muito fácil, porque era distante, mais de uma légua Para a gente sair de madrugada, às vezes a missa era um pouquinho cedo Se não fosse, se não saísse mais cedo assim Não conseguia participar da Santa Missa Vi os frades pegando missões lá na nossa região, os capuchinhos, os franciscanos Eu queria ser páreo, porque eu não sabia que existia irmão e parente A gente estava acostumado a só ver frades que celebravam a missa Não, não frades que não celebravam, eu nem sabia que eles existiam Mas me explicaram também que tinha aqueles que se ordenavam, que eles se tornavam páreos E afinal de contas, eu fiz ali para cá, para o Iporana Naquele tempo era uma comunidade enorme Tinha mais ou menos entre padres, entre os frades, os sacerdotes e não-sacerdotes E os candidatos, naquele tempo chamavam-se candidatos Que ingressos que estavam aqui se preparando para receber o hábito Tinha mais ou menos mais de 50 pessoas Trabalhei um ano no refeitório Primeiramente eu trabalhei no campo Colhendo juntas, essas coisas Depois, fui para trabalhar no refeitório Eu passei um ano trabalhando no refeitório E depois disso, um ano eu pedi para trabalhar na faiataria Que eu gostaria de aprender a fazer hábitos, essas coisas Então, me concedi a licença para trabalhar na faiataria Recebi o diaconato e o Frei Domingo, esse que está aqui O José Domingo, o Frei Francisco Fernandes E o Frei Carlos Leffre Nós, diáconos, fizemos o pedido para ordenar para o presbiterato Então, nos foi concedido a licença para a gente Até aqui, graças a Deus, nunca Não sou uma pessoa frustrada Sempre gostei do que fiz e do que faço, né As missões, por exemplo, foi uma coisa que me realizei muito, né Nas tantas missões, naqueles sertões Temos bravos lá pelo Ceará E o Grande do Norte Alagoas, Seagite E estive até no Pará Até em Amequê eu fui pregar missões lá Uma vez, né Piauí E assim, graças a Deus, me realizei E estou me realizando E as minhas falhas, meus defeitos, como todos têm Mas, eu estou enfrentando e não estou arrependido Se houvesse reencarnação Eu escolhi essa mesma carreira, né Eu não ia trocar por outra coisa, não Porque quando eu escolhi Foi uma coisa que já vinha dentro de mim Cada vez mais me... Aquela vontade, aquele desejo Por isso, nunca me senti frustrado Nem arrependido Ah, mas se eu soubesse que tinha entrado aqui Eu não sei o que não, não Até aqui, graças a Deus, eu estou satisfeito, né Espero que Deus me ajude a perseverar até o fim Senhor, chamaste-me, aqui estou Chamaste-me, aqui estou Oh, chamaste-me, aqui estou Senhor, chamaste-me, aqui estou Chamaste-me, aqui estou Oh, 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 chamaste-me, aqui estou Oh, 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 oh Amém, aqui estou